E aí pessoal, olha só que coisa inusitada. Algo que aconteceu, por conta do Kleber Cachimo, o Kleber um dia pega e me manda uma mensagem, um WhatsApp, pô Eric, você não vai acreditar, eu tô com o Malagone aqui. Verdade. Jorge Malagone, que... Verdade. Lá na escola, lá no... Sim, aluno do Kleber Cachimo. Aluno do Kleber no IMKS. Na hora o Kleber me passou o WhatsApp, contatei o Jorge Malagone, sobrinho do Marco Antônio Malagone, presidente do fã clube dos Beatles, né? E a gente daí ficou conversando por WhatsApp, não, isso a gente tem que se encontrar um dia, porque o Jorge tem captador nosso, até recentemente comprou um 59 Rails pra guitarra dele, né? A gente falou, pô, isso aqui a gente tem que fazer acontecer esse encontro, porque é muito inusitado. E aí estão aproveitando hoje aqui, tá o Márcio, né? São nossos vídeos de terça-feira. E o Jorge tava contando... A gente tá aqui na produção, né? Pós-expediente. E o Jorge tava me contando umas coisas muito doidas, que ele já conhecia a nossa empresa desde 93, né, cara? Sim, meu primeiro violão, né? Quando eu comecei a tocar, eu... Meu pai com aquela insegurança de... Não, eu não vou te comprar uma guitarra, porque vai que é fogo de palha e tal. Então a gente transforma um violão na nylon, nós compramos umas cordas de aço, e nós compramos um captador Malagori, inclusive por influência da própria família, né? E foi meu primeiro amplificador, e foi o que eu comecei a tocar, né? Foi o que eu... Muito legal. Um dia eu descobri os timbres e tal. Vou mostrar pra vocês qual foi o primeiro captador. Bem massa isso. Hoje eu tô aqui, cercado de Malagores. Mais cercado de Malagores do que geralmente eu tô nas terças-feiras. Pode crer. Esse foi o primeiro... Primeiro captador. Que ainda era e ainda é com a marca Sound. Foi esse captador que o Jorge usou, o primeiro produto nosso que o Jorge usou, num violão. E daí a partir disso você progrediu pra guitarra. Eu progredi. Eu tinha um amplificadorzinho Oliver, e esse captador ele mostrou uma série de sons que eu não conhecia ainda na época, né? Da própria guitarra elétrica. E foi o primeiro passo pra guitarra elétrica. Muito legal. Depois de acho que uns dois anos, aí eu tive a possibilidade de... Eu ganhei a minha primeira guitarra do meu pai, era moleque na época, foi uma Jackson JDR. Eu era fã do Metallica, então eu queria uma Jackson JDR. Começou mal, hein? No Kirk Hammett, né? Começou mal. Mas já estudava, já fazia uns dois anos que eu estudava. Estudava música. Mas no violão a gente tocava outros sons, né? Desde Blackbird, os Beatles até. Caramba. As coisas mais novas e... Era bem legal. E ele tinha um som interessante, porque embora eu não tivesse a regulagem do violão, eu podia regular no amplificador e cortar alguns médios e tal. Coisas que já na época já era possível fazer, mas de uma maneira simples, né? Hoje nós temos muito mais recursos com isso, né? Os captadores evoluíram muito. E hoje eu tenho um captador? 59 Rails. 59 Rails. É um Bunker em formato de single. Single, isso. Que tá no braço daí que tá... Que também é uma Jackson. Que também é uma Jackson. É uma Jackson Concept hoje, mas tá envenenada. Muito boa. Fala muito bem. Cara, isso é muito bacana. Tem um conhecido nosso, que já faleceu, mas o cara era desenhista. E nos anos 60, ele fez um... Vou ver até se eu acho isso ainda, deve ter algum pela empresa. Fez um banner pra nós, desenhado, tudo. Então tinha um violão, tinha um captador desse, que era um 2A, que tem essa barrinha. E tava lá. Sound. A melhor maneira de se eletrificar seu violão. Olha só. Era muito bom, porque a ideia era justamente essa. a pessoa poder ter... Naquela época da Jovem Guarda, o Homem Rô. Isso. As pessoas não tinham acesso à guitarra, mas muitas tinham violão em casa. Sim. Então você poderia colocar um captador magnético no teu violão aço. Sim. e ter um timbre... Quer dizer, ter um timbre não, ter uma pegada mais elétrica. Não, eu ligava até a distorção. Eu tinha um pedalzinho... Era Oliver? Não, não era Oliver. Eu tinha um pedalzinho, um distorçãozinho, e eu ligava no violão. E barato. Funcionava. Funcionava. Não ficava sensacional, não ficava aquele negócio. Porque o próprio violão era um violão nylon que eu transformei em ácido. Mas era uma forma que eu tinha na época, porque isso foi em 93, nós tínhamos limitações de instrumentos no Brasil também na época. Nós não tínhamos muitas opções. Também naquele momento da abertura, né? De transição, exatamente. Transição. E o que tinha, ou custava muito caro, ou era marca nacional e não muito conhecida. Não tinha muita opção, né? Não tinha muita opção. Não tinha opção, né? Era o que tinha. É, e tanto que tava saindo na época, logo surgiu o Angra, a Dr. Sin, eles tocavam com aquelas, acho que eram bunnies amarelas, não eram Tajimas, eu não lembro, mas eram coloridas, umas guitarras. Aquelas guitarras de glam rock, né? É. Na época era legal, porque a dificuldade que nós tínhamos, que eu conheci o Kleber era assim, ele era colunista da revista Cover Guitarra, e eu era assinante da revista Cover Guitarra. E aí esses dias eu falei pra ele, eu falei, poxa, eu tenho uma revista lá em casa e tal, que você, eu lembro até a capa da revista, acho que era um Malmsteen, se eu não me engano, e você transcreveu o solo de Love and Stranger no Wright Snake, e foi lá que eu aprendi esse solo, né? Nossa, ele falou, meu, não acredito que existe essa revista aí, e tal. Bem legal, e... Porque isso faz um tempão, a Cover nem existe mais, né? Isso foi em 93 ou 94. Ah, foi nessa? Tá. Nessa época eu tenho todas as Cover Guitarra, todas as Guitar Players, eu tenho numeradas todas elas. Isso que é legal dessas revistas, né, cara? Todas. Eu tenho muitas transcrecionáveis, né? É, colecionáveis. E elas mostram muito uma coisa de época, né? É. Então, o acesso que nós tínhamos era isso. Hoje, se eu quis ver um timbre de um pedal, eu coloquei lá no YouTube, tinham 100 reviews do pedal. Na época não, né? Porque eu tinha que ler o que estava na revista e tal, e acreditando no que o cara estava falando. Sim. É. No bom gosto do cara ou no mau gosto do cara, porque... Sim. E todos eles eram colunistas, né? Era o Kiko, era o Rafael, era o Kleber, era o Edu, e mais um monte de gente. Mozart Mello, tinha vários colunistas. Então, essas guitarras, essas revistas que me traziam as referências que eu buscava, né? Que bacana, cara. É a história mesmo da indústria. Sim. A promoção da indústria. Você pegou muito bacana, cara. E os captadores Malagoli, você vê que hoje eu estou... São 25, fazem 25 anos isso aí. É. 93, nós estamos em 2018. É. É. E hoje a ideia era transformar uma Jackson numa guitarra um pouco mais pesada, e ficou bem legal, ficou bem legal. Nossa, muito bom. Parabéns, parabéns. Obrigado. Eu fiquei impressionado com esse futuro de vocês. Vocês não têm ideia, eu estava aqui quando chegou, e a gente estava gravando os nossos vídeos e tal, e fomos recebê-lo lá embaixo, e aí juntou a família Malagoli. Juntou os Malagoli. Os Malagoli. Juntou a família, quem não conhecia, fomos se apresentar, e aí começaram as histórias. Gente, vocês não fazem ideia do tanto de história que saiu aqui. Vocês não fazem ideia. E vai ter gravado. É. Não se gravou hoje, não houve oportunidade de gravar hoje. Eu não estou gravando. Mas é muito legal registrar, porque muita coisa interessante no meio dessa história aí. Muito legal. Muito bacana. E a gente não se conhecia. Exatamente. Pode parecer, tipo, uma armemada, né? Mas não, a gente realmente não se conhecia. Eu conheço o Marco, que é o tio do Jorge, e todo mundo conhece, quase todo mundo conhece o Marco, né? Ele tem uma projeção grande. Uma projeção enorme. E o Jorge apareceu, assim, por intermédio de um amigo incomum, né? Incomum, é. E, no caso, é o Kleber, tem uma escola e tal. Não veio pela família, né? Não veio literalmente pelos nossos familiares. Isso que é bacana, né? É o tipo de coisa que vai acontecer na música. Você acaba conhecendo um primo seu que você não sabia que era primo seu, né? É muito bom. E você tem uma banda, né? Também. Tem uma banda, chama a banda Fireworks. Nós fazemos classic rock. Estamos aí voltando a ativa pra noite. Nessa banda, eu sou baterista, não sou guitarrista. Nós temos um guitarrista feliz, simulado, que toca com a gente. Você toca guitarra, bateria, por que como? Eu estudei bastante bateria, estudei guitarra. Agora, voltei a estudar com o Kleber com o objetivo de aprimorar um pouco mais a técnica e relembrar, né? Essa parte de guitarra, eu estou há oito anos tocando bateria. Nunca deixei de tocar guitarra, mas, oficialmente, com banda, eu estou há oito anos tocando bateria. Que legal. E a banda está legal também. Está todo mundo curioso para conhecer os Malagores. Vamos trazer todo mundo aqui. Vamos trazer todo mundo, com certeza. E depois eu vou deixar... Churrascado ou pizza? Vai fazer os dois. Pizza tem mais a ver com a família. Pizza. Pizza está bom. Pizza está bom. É uma coisa da mais um lado italiano da família. e depois eu vou colocar o... Você tem um telefone de contato para a banda? Eu passo tudo para você. Legal. Eu agradeço. Legal. A melhor, por enquanto, é divulgar o site, porque... Isso. O site está em construção e vai estar tudo lá. O canal, tudo certo. Legal. Legal. Muito bom. Olha, está vendo, gente? Família aqui, musical. E a música é isso, né? É isso aí. Estreita os laços, até os laços familiares que nem sabiam, né? Que se perderam com a vida. Muito legal, cara. Foi um prazer. Obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer. Prazer. Foi um prazer por tudo isso aí. Sucesso. Imagina, cara. Obrigado a você. Marcião, valeu aí também. Muito legal. Mais uma vez. Olha, só eu peguei as histórias que rolaram aqui antes. Dessa vez, mas muito bacana. Muito legal. Muito legal. Um momento bonito, assim, em família. Um negócio muito bacana. É isso aí. Pessoal, valeu. Até mais. Valeu. Valeu. Muito bom, cara. Ficou o meu papo legal. Ficou, ficou. Ficou de bola. Deixa eu colocar essas bobinas. Valeu, gol.